Líbia. O Ministro da Saúde do Governo reconhecido pela ONU, Ahmed Benomar, reporta o primeiro caso de coronavírus no país onde o sistema de saúde foi largamente destruído pela Guerra Civil. A Congo Democrático luta para manter as pessoas distanciadas umas das outras por entre o caos de Kinshasa, apesar da diretriz presidencial pedindo distância social e o metro entre cada pessoa. Senegal. Lojas ainda cá estão fechadas, as ruas estão desertas. A cidade impôs o recolher obrigatório das 8 da noite às 6 da manhã para abandonar a propagação do coronavírus após o Governo ter decretado o estado de emergência. No Sudão, o Ministro da Defesa, o Tenente-General Jamel Adin Omar Ibrahim, faleceu vítima de ataque cardíaco em Juba, onde participava nas conversações de paz com os grupos rebeldes. Senegal. Membros do grupo ativista musical Ian Marre canta como se deve lavar as mãos e descartado os panos usados à música chama-se, presta atenção ao coronavírus. Música Música Música